ROOOOOOOR SIRBAL Buenos dias, Megale Alvorada, Mr. President Acorda, galera amada Bom dia Acorda, todo mundo pra fora da cama Se você acha que a gente grita alto É porque você não ouviu o grito de alforria do brasileiro Simão Veja, vamos ouvir de novo Vamos, vai, olha lá Hoje é sexta-feira Isso Na realidade ele grita Hoje é sexta-feira Sexta-feira Eita Você ouviu? Eu vou ouvir porque ele grita Vai Sexta-feira Sai junto ali Foi isso mesmo que eu ouvi? Sexta-feira Ele gritou pelos dois lados? Um lago agudo e o outro um pouco mais grave A frente foi o soprano e atrás o trombone Sexta-feira tem que gritar Por tudo que é buraco Mas é o domingo que é um cu, né? Simão, a gente pode ouvir mais uma vez Ai, pelo amor Vamos Sexta-feira Sexta-feira O cara até perde o fôlego E tamanha alegria O fôlego e as pregas Simão, temos piada pronta pra hoje? Opa Primeiro temos a piada pronta do ano É No Rio Funcionários esquecem Última sessão Sim Vão embora Estamos com aquele chopinho, né? Rio, né? E público fica preso no cinema É É demais, né? É E qual o filme que eles estavam assistindo? Qual? Os Rejeitados Ah, você quer ver os Rejeitados? Olha aí, ó Mas eu achei que fosse Esqueceram de mim Esqueceram de nós Gente, aconteceu de verdade Os caras apagaram as luzes No Cine Estação Net No Voluntários da Pátria É Nos Rejeitados da Pátria Eu pegaria uma pipoca antes E chamar ajuda só de raiva Né? É Aham Entraria lá Só que aí eu seria processado Que vale uns dois mil reais O cinema É Quer pagar, né? Quer dar bilhetes Ingressos pras pessoas Assistirem a outros filmes Também com foto E ficarem presos de novo É Mas é bilhete de ida e volta Então Segundo o nosso colega Nano aqui A entrada vai tá garantida Já a saída A saída A saída Que a gente não sabe Se vão mais piada pronta Entrada garantida Saída duvidosa Pague para entrar Reze para sair E aí, Simão? Mais piada pronta Opa Sensacionalista Com medo da Polícia Federal Voltar a Angra Ai Bolsonaro está dormindo No barco Com o motor ligado Qualquer coisa É só pular no levo Eles não fugiram de barco? Eles foram Dizem que foram pescar, né? É Foram pescar Foram pescar Para escapar da vara Abundaram o Brasil E foram pescar Ô, Simão Nós temos Três Cestô Para hoje Cestô? Essa aqui Cestô Olha aqui Estados Unidos Decolagem de avião É interrompido Após passageiro Peidar Excessivamente Sexta-feira Sexta-feira Aí na turbulência É flatulência Excesso de flatulência Excesso de flatulência E nem para as máscaras Caírem do teto Atenção passageiros Afrouxem os cintos Porque vamos entrar Em uma zona De flatulência É isso Máscaras cairão Automaticamente Tapem o nariz Que estamos passando Por uma zona De flatulência Esse cestou E quem mais Quem mais cestou Direto de Salvador Motorista de app Se recusa a ligar Ar-condicionado E é mordido Pela passageira Ele levou Uma dentada Da passageira E eu faria o mesmo É uma reação Meio desproporcional Ela ficou mordida Com essa história E dizia Eu não vou ficar sozinha O Simão Mas em Salvador também Salvador Aquele calorão O motorista de app Se recusou Ligar o ar-condicionado Aenganagem Ela pegou Deu uma dentada Na cabeça dele Ela ficou o que Calinha? Ela ficou mordida Com a descenda dele Nhoque Será que ela ganhou Cinco estrelas? Simão E mais gente Cestando por aí Tem Funcionária Liga carro Em exposição Dentro de shopping Em Manaus E bate em loja Meu Deus, cara Nota do shopping Ninguém ficou ferido Ninguém É só a moral A funcionária Ela ligou O carro Tava em exposição Que ideia, né? Dentro do shopping Ah, nunca teve vontade Aí ela liga Já tive vontade E aperta o pedal Errado Ela não tinha que apertar Pedal nenhum É, claro Até um ali Seria errado, né? Samaúma Parque Exato Como é que chama? Samaúma Parque É Parque não drive, né? É drive, não é parque É barbeira Barbeira uma parque É, pode me levar O barbeiro Ah lá, ah lá a imagem Cara Que burrice Ô, Simão Vamos encerrar, presidente Com um adesivo? Sim Eu te mandei até a foto Sim Tem um cara Botou um adesivo No vidro traseiro do carro Último dia Vendendo queijo Passei na PM De Minas Gerais Gente Aí é que tem que levar O queijo Ele vai fazer agora Outros furos Negale do céu O cara tá indo Pra Minas Gerais Desculpa, gente Não podia perder E deixa o queijo Em casa Tem que levar o queijo Leva o queijo Leva pro batalhão O pessoal Já vai ser bem recebido A PM de Minas Quer comer queijo Simão Então corre Que o estoque Tá acabando E hasta segunda-feira Presidente Hasta segunda Minha gente Que dia é hoje? Sexta-feira Uuuuh 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 Uuuuh